Você é adepta da terapia? Faz muito tempo, você faz? Faz, faz, faz tempo. Sabe o que eu tô tendenciando aí? É maravilhoso, cara. É muito legal, gente. Mas como você encontrou uma pessoa que você confiaria pra fazer uma terapia? Sabe que eu não tenho muito problema com abrir meu coração, assim. Eu sou... Ih, duas cervejas já. Quer cerveja? Tem cerveja ali. Tem um meme maravilhoso que é Eu nunca mais falo da minha vida pra ninguém. Aí a pessoa entra no Uber. Então, Valdemar, Luiz Cláudio. Eu amo esse meme, eu sou muito bom. Então, eu não tive muito esse problema, porque eu tenho essa facilidade. Por exemplo, a minha mãe é o meu extremo oposto. Minha mãe é super tímida. A minha mãe, ela já demorou um pouco mais até achar uma pessoa que ela se sente desconfortável. Ela andou ali na mão de alguns terapeutas. Hoje, ela tem uma que ela gosta. Mas é tipo tentativa e erro. Então, pra você foi fácil, assim, achar a pessoa. Pra mim foi fácil, é. Porque eu, sabe, falo. Tenho facilidade, assim. Pode crer. O que que te fez ir procurar um terapeuta pra começar? Cara, olha isso. Eu... Chegou uma hora que eu não tava mais conseguindo fazer stand-up. E eu enfiei na minha cabeça que eu não era engraçada. Ah, tu já era Bruna Luiz. Mais ou menos. Eu tava começando na internet e eu caí na pilha dos comentários, assim. Entendi. Ah, um erro. Eu caí. É um erro. Eu sei. A gente cai, às vezes. Não tem como. É porque a galera que comenta... Puta, me falaram pra não falar isso. Mas é que eu acho importante falar. Sabe por quê? Existe uma ilusão de que ser forte é ser insensível. E pra mim isso é uma puta de uma besteira. E é por isso que eu vou falar isso. Os comentários mexem, sim, com a gente. Ah, mas esse comentário mexe com você, você não tinha que ter na internet. Gente, meu trabalho, ele precisa de público. Não é que eu queira ser famosa e viver a minha vida pagando em arrobas. Não. Não é isso. Meu trabalho, ele exige público. Eu sei exatamente o que você tá falando. Então, as pessoas acham que a gente tem... Como a gente tem alcance, tem voz, tem gente que acha que a gente tem que pagar o preço. E eu escuto muito isso. Você não quer ser famosa? Então aguenta. Essa é a minha opinião. Tá bom. Essa é a tua opinião. Você pode dar. A pergunta que eu sempre faço é... Você precisa dar uma opinião que vai machucar alguém? Gente, eu também sou público. Eu também tenho pessoas que eu não curto trabalho. Eu nunca comentei nada mal de ninguém em rede social nenhuma. Porque não é porque o trabalho da pessoa não é pra mim, que não é pra ninguém. Você não precisa invalidar o trabalho da pessoa porque não é do teu gosto. É uma questão extremamente de gosto pessoal. A comédia. A comédia, o conteúdo de internet. É uma coisa muito de gosto. É de tudo na vida, né? De tudo. É. Exatamente. Então, você precisa mesmo... E outra, existe uma ilusão que eu acho que as pessoas não estão entendendo, que elas acham que ódio na internet é só a pessoa que fala, nossa, eu vou matar a sua família, preferiria ver o meu pai morrer em câncer do que ver as suas piadas. Isso é o ódio extremo, que dói pra caralho. Mas, essa puta só fala de cuirrola, também dói. O comentário médio, que não tá te ameaçando de morte, também dói. Entendeu? E é sempre isso que eu... Eu diria que o médio dói mais do que o... É, é porque o extremo... Exatamente. O extremo é um. É. E o médio são cem. Então, é como se fosse uma pedra. Tipo, se você leva uma pedrada forte, você tem que sair andando. Agora, você levou cem pedradas. E daí, a última só te derrubou. Pode crer. Entendeu? Não, e tem o fato que... Quando você olha pro cara muito extremo, que fala que quer te matar e que te odeia... Você nem... Você não leva ação a sério. É difícil. É difícil dar credibilidade, aquele pensamento, tá ligado? É. Você já começa a imaginar quem que é esse cara. Aí, você fala, puta, deve ser um Zé Mané. Mas é que eu juro que eu queria entender, assim, qual é essa satisfação que a pessoa tem de chegar e falar, essa pedra não foi engraçada. É pra ela sentir melhor. É, a internet meio que deu pras pessoas aí o poder de falar o que elas não têm coragem de falar de verdade. Então, elas põem pra fora aí as próprias inseguranças, as próprias, tipo... É... Muitas vezes inveja, inclusive. Tipo, porra, eu sou muito mais engraçado que a Bruna Louise. Cara... Já deve ter lido isso pra caralho. E que bom! Eu fico muito feliz por essa pessoa! Se você é mais engraçado que eu, que coisa boa! Não acho ruim, não, mas... Mas devia estar no palco, ao invés de estar falando merda aqui, né? É, exatamente! Então, vai pra palco. Cara, se você acredita no teu talento, vai! É que eu queria só que essas pessoas entendessem que a gente que tá do lado de cá... Não é porque a gente tem milhões de seguidores, é porque a gente não tem meu coração. Entendeu? Dói! E foi o que me fez a primeira vez ir pra terapia. E... Foi do caralho, na real, assim. Terapia me ajudou muito. Ai, Bruna, eu fiz terapia e ainda tá reclamando de comentário? Tô! Sabe por quê? Porque quem tem que mudar não sou eu. Não sou eu que tenho que ficar mais forte. É essa galera que tem que parar. Eu posso estar sendo romântica demais, mas... Você concorda? Cara, eu concordo. Tipo, não é eu que tenho que virar o... A sociedade tem que amadurecer e tem que perceber que tem que... Não é porque eu posso falar isso... Que você deve! Que você deve! Porque, assim, é um comentário que, tipo... Essa piada não tem graça. Ah, uma coisa que falam. Inimiga do humor. Te deu um prazer, uma satisfação? Porque pra mim doeu. Você ficou feliz que doeu? Sério? Sério que você ficou feliz que doeu em alguém que você nem conhece? Sério? É isso que eu me pergunto. Tipo, você ficou feliz. Mas a piada não teve graça e é meu direito. É! Eu não tô tirando o direito da pessoa de fazer esse comentário de maneira alguma. Eu só tô perguntando. Se é realmente necessário. Se precisa! Não pode só... Tem um xizinho ali que você fecha e você pode ir pra outro. Exatamente! Só... Cara, dispensa. Só dispensa. É. Só dispensa, sabe? É isso que eu acho muito doido. Não consome. O não consumir já é uma opinião dada. E que eu vou entender muito bem. Sabe? O não consumir já é um tipo... Peraí. Os meus vídeos estavam com 500 mil. Agora estão com 20 mil. Peraí. Alguma coisa eu tô errando. Entendeu? Não que 20 mil seja pouca gente. Mas... Um percentual... Tipo, eu tive uma queda muito grande. O não consumir é uma puta opinião. Sabe? O Eli tem que expressar. Eu juro que eu não entendo. E sinceramente, gente. Não vou entender. Ai, Bruna, sai na internet. Não vou sair. E vou continuar reclamando. E a gente vai continuar te xingando. Ah, tá bom. Então pronto. Tá bom. Acabamos de chegar no consenso que ninguém vai a lugar nenhum. Vocês deviam pagar minha terapia, caralho. É, devia. E você deve ser engraçada, Bruna. Ai, que saco. Eles meio que te ajudam a pagar. Porque se eles estão ali comentando ruim de tudo, eles estão te dando engajamento. É, é verdade. É verdade. Agora você chegou num ponto bom. Então vai, comenta. Então xinga aí que eu não vou ler e pronto. Mas tu consegue não se envolver, não rolar pros comentários? Claro que não. Às vezes sim, às vezes não, sabe? Demanda de um equilíbrio assim muito grande que, cara... Meu macete tem sido ficar longe do celular. Quando eu fico longe do celular e parece que a minha vida ganha mais cor, sabe? Sim, as coisas fazem mais sentido. Nossa, o mundo real parece mais real. Pois é, mas é uma treta você trabalhar com a internet e você não poder consumir, né? Com certeza. Isso é muito doido. Porque eu tenho até medo, às vezes, de ficar meio desatualizada. Mas aí eu quero me atualizar e daí eu fico só...